Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais aclamado de todos os tempos aqui do YouTube Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, um comparativo, uma coisa que realmente me deixa bem chateado Referente ao mundo dos games que teve um grande avanço, né? De anos aí, vamos pensar dos anos 90 até a atual geração, tá? Que foi mais ou menos o que eu acompanhei Então eu vou trazer pra vocês aí o meu ponto de vista, porque eu acho que estamos sendo enganados Porque eu acho que a indústria de gaming melhorou e piorou ao mesmo tempo, vocês vão entender Vou trazer pra vocês um comparativo de jogos do Playstation 1 até hoje no Playstation 5 Mais uma vez, faço esse vídeo baseado na minha experiência, no que eu vivi e no que vocês vão poder ver aí no vídeo Eu creio que jogos originais nunca foram baratos, né? Isso é uma certeza, isso é algo que a gente tem Porque quando eu tinha realmente o Playstation 1, todos os meus jogos eram da barraquinha Porque teve o desbloqueio, então por conta da pirataria, né? Eu tive a possibilidade de ter um Playstation 1 naquela época Lá nos meados de 96, 97 Então cada jogo custava 5 reais, então era possível Só que eu lembro naquela época que eu queria o jogo original só pra saber como era Ou até via em revistas e via que era algo assim Muito, muito caro pra época, né? O meu pai falava que não tinha como, era impossível Era impossível e seguimos a vida Depois de velho eu tive a possibilidade de comprar alguns dos jogos que eu tinha vontade de ter na época E aí com isso veio aí a decepção de como estamos hoje Não daquela época, de hoje, vocês vão entender Bom, eu trouxe aqui pra vocês Isso aqui é um Gran Turismo 1 Acho que ele foi lançado lá em 97, se não me engano Isso aqui é um Greatest Hits Então, ou seja, não é a primeira versão Isso aqui já é depois aí do lançamento Um pouco depois do lançamento E eu quero mostrar pra vocês o que vinha, né? O que vinha na caixa, né? Você abrir aqui, isso aqui era só um disco Tá escrito aqui, um disco Vinha um manualzinho Você abrir esse lado aqui Primeiro tinha um Reference Manual Era um manual de referência Tinha aqui técnicas de direção, né? De direção, de aceleração, de freio Olha a quantidade de páginas que tinha aqui Não vou passar por tudo, né? Tinha especificações de carros, né? Rotações Olha a quantidade de páginas Aqui tinha... Tem algumas coisas de pistas E tem aqui 64 páginas, tá? Aí você fala, pô, legal, bacana Mas só o manualzinho não Tem outro Tem outro Tem mais um aqui É um Getting Started Conteúdo Informações sobre o jogo Informações muito importantes Pra aquela época, né? Que não tínhamos aí Como ter informação no YouTube e tal Então aqui ajudava bastante Então, ó, você pode ver Muito bem detalhado Com fotos Explicando como jogar Como fazer E aqui tinha mais ou menos Este tem mais 64 páginas Aqui a mídia Mídia preta, impecável Muito, muito, muito certinha Tá? Então, aqui era como vi Um jogo original lá Em meados de 97 E 98 Mais ou menos, né? Um jogo Original Eu vou pular direto Pro Gran Turismo 4 Porque o meu Gran Turismo 3 Ele é... A mídia é original Mas a capinha não é Então não tem o manual Aqui o Gran Turismo 4 Playstation 2 Nova geração Este aqui foi lançado em 2004 Se não me engano, tá? Eu vou mostrar pra vocês Como vinha Então vinha aqui A mídia Mais um manualzinho Já diminuiu, né? Mas aqui tinha um manualzinho Aqui, ó Explicando como seguir o jogo Como fazer Como que era, né? Tinha algumas... Uns merchan Algumas coisas Tinha aqui um... Uma cartinha pra você mandar Pra Xuxa Ou pro Gugu Legal Também não sei se isso é A capinha original Porque geralmente tem um memory card Aqui Pode ser que não seja Mas tem o manual Mídia também Em bom estado Creio que essa capinha Também não seja Original Pode ser que não seja Mas eu vou dar uma pesquisada Tá? Isso no Playstation 2 Esse aqui foi o primeiro Gran Turismo 5 Lançado no Playstation 3, tá? É... O lançamento desse aqui Eu não me lembro agora Aqui tá em 2010 Que acho que foi o primeiro, né? Tá bem judiadinho Então aqui no Playstation 3 A capinha já era em Blu-ray Já mudou, né? A gente teve o primeiro de CD Segundo DVD Terceiro Blu-ray Também aqui tem uma sujeirinha Tal E... Já vi o manualzinho aqui também, ó Manualzinho aqui também Menos páginas Tinha... Menos informações Mas continua Tendo aqui um manualzinho Melhor que nada, né? Melhor que nada Tem aqui informação Tem aqui também uma arte Assim como No Gran Turismo 1 tinha Então aqui O jogo original Playstation 3 Logo na sequência nós tivemos o Gran Turismo 6 No Playstation 3 Então Isso aqui foi lançado em 2013 E a partir daqui, amigos Opa! Viu o Guitar Hero aqui O Guitar Hero tá aqui dentro Porque ele deve estar dentro Do lado do meu Video Game Tudo bem Vamos fingir que é o Gran Turismo Bom, já diminuiu um pouco, né? Acho que Veio faltando página Não sei Pode ser que Veio faltando página Eu acho que veio, né? Tinha aqui a arte e tal Mas Aqui começou assim Eu falei, bom Pode ser só isso, né? De repente, ó Série Ayrton Senna Poderia ter um ilustrado Ayrton Senna Mas não Então Tá A partir daqui A coisa já começou A ficar complicado E o preço diminuiu? Não! E depois de muito tempo Tivemos o lançamento Do Gran Turismo Esporte É... Tô procurando a data aqui 2017 Pouquinho tempo depois E aí Pra nossa alegria O CD não tá aqui Que eu sei que não está Pra nossa alegria De vez Dois Papéis Colocaram só um Dessa vez Um código aqui Já foi usado Pode usar à vontade Mas já foi usado Aí você fala Pô, mas não tem nenhuma Uma arte aqui na contracapa Tem umas informações aqui Pô, os caras... Até início os caras começaram a economizar Pelo amor de Deus E depois do Gran Turismo Esporte Como vocês já viram Um unboxing Que tem aqui no canal O Gran Turismo 7 Eu comprei Playstation 5 Comprei edição de aniversário Ou seja, não é qualquer versão É a versão de aniversário Então ela vem aqui Com Steelbook Bonito Lindo Vamos abrir Vamos ver o que vem O jogo tá ali dentro Cara Edição de aniversário Ó Três Papéis Só Só isso Rapaziada Só isso Eu esperava Sei lá Por ser de aniversário Que viesse mais alguma coisa Nada Preço dessa versão aqui R$450 Gente Então Quando eu falo pra vocês Se nós estamos sendo enganados Compara isso aqui Olha a qualidade De coisa Ah, mas aqui foi mais Impresso mais bonito Tem um Steelbook Cara É isso aqui que eu precisava Até no próprio O Gran Turismo 2 Olha aqui Ele também vinha com dois discos Ó Dois manuais Manuais Perfeitinho Maravilha Dos dois lados Ó Os dois CDs As mídias Ó Poxa Que comparação Gente Então assim Na minha opinião É vergonhoso isso Porque O preço não mudou Continua sendo caro Comprar um game desse Né Continua sendo caro Pode ser Que Nós aí Conseguimos empregos E tal E E com o sort do nosso Trabalho A gente consegue comprar Mas A decadência disso Pra isso É muito grande E não há nada Acho que Cada vez Vai ficar pior Daqui a pouco Não vem nem Nem mais Nem Nem Steelbook Não vai vir nem papelão Nem nada Daqui a pouco Nem o disco Vem mais E o preço Continua Lá no alto Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Para outros espertos Se curtiu Se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Tamo junto Fui